O grupo da Garrafa era um lugar onde a gente se reunia, toda noite a gente ia para lá porque sempre tinha música, sempre tinha alguém tocando, era a organização da Bossa Nova. Então ali a Elis e o próprio Calbi cantavam no Little Club, a Dolores Duran vivia por ali, a Lenin Andrade vivia por ali, Luiz Carlos Vinhas, o Tenório Júnior, todos iam para o Beco das Garrafas. Então ali era o grande celeiro do papo, das conversas, das novas músicas. O Beco das Garrafas era isso, era essa concentração de craques, pelo menos dentro da coisa ligada à Bossa Nova, que se reunia ali com aquela linguagem. Tudo no mundo funciona num todo, sejam as invenções, sejam as grandes ideias, assim como a música também. Então a Bossa ela juntou um jazz super legal que estava aparecendo com a mistura do samba, com uma coisa mais moderna, uma coisa mais alegre do que o samba canção. E a Bossa foi nascendo assim, de várias cabeças diferentes e um desejo grande de uma coisa nova. E assim nasceu a Bossa na outra. A forma como você toca a música, aqui muda às vezes a noção de onde ela vem. Quer dizer, se você gravando aquele disco da Elisete, que é a Canção do Amor Demais, que é considerado o marco da Bossa Nova, onde apareceu pela primeira vez o violão do João Gilberto gravado, a Elisete era uma cantora mais tradicional de samba, ela não cantava a forma Bossa Nova, mas inclusive ela queria que acompanhasse o regional, daquela forma aí o Tom colocou lá, não sei se foi o Tom ou quem foi... Chega em saudade e em outra vez. Exatamente, são duas músicas que ele toca lá, a princípio ela nem queria. Mas a forma de tocar muito é o João Gilberto. Então eu não acertava a cantar no ritmo que o João Gilberto queria que eu fizesse. E ele me chamou num canto do estúdio da Odeon, e disse, Elisete, será que você pode interpretar assim nessa batida que eu vou dar pra você? E assim foi que eu gravei o Chega de Saudade, acompanhada pelo João Gilberto, com aquele novo ritmo que ele criava exatamente naquele momento. Vai, me... Manhã, tão bonita amanhã De um dia feliz que chegou O sol no céu surgiu E em cada cor brilhou Voltou o som, então Ao coração Depois deste dia fez Não sei Não sei Se outro dia haverá E é nossa amanhã Tão bela afinal Manhã De carcava A grande maioria dos grandes compositores repudiavam a Bossa Nova. E meu pai era um deles Meu pai era um deles Meu pai era um deles Até que Ele soube Que a grande paixão do João Gilberto Era um homem chamado Erivelto Martins Tanto é que gravou Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Gravação de João Gilberto E meu pai dizia assim Meu filho O João Gilberto gravou Isaura E você sabe de uma coisa É a música É a música de maior duração no disco Tem cinco minutos e meio O João Gilberto cantando Isaura Você não acha maravilhoso isso, meu filho? Digo, eu acho ótimo, meu pai Imagina meu pai vendo hoje João Gilberto cantando Segredo Cantando Ave Maria no Morro Porque tudo isso João Gilberto tem regravado, né? Então, quer dizer A relação entre meu pai e a Bossa Nova Só veio depois que ele começou a sentir Que as pessoas estavam prestigiando a obra dele Dentro do movimento da Bossa Nova É, tem um disco da Silvia Telles Que é muito característico disso Que é Amor de Gente Moça Que ela gravou uma antologia do Tom Jobim Quer dizer, já demarcando Mostrando que havia um outro tipo de De enfoque amoroso Que não era mais aquela coisa terrível Aqueles sambas canções trágicos Aquela coisa E tem... É engraçado que o início da Bossa Nova Se dá também próximo do rock brasileiro Aí você tem, por exemplo, a Sônia Delfino Cantando Bossa Nova Brotinho, Bossa Nova, não sei o que Cantando coisas também Do rock Da jovem... Não, da pré jovem guarda Pré jovem guarda A musa primeira foi Silvinha, né? Ela foi a primeira a gravar Carlinhos Lira Deu o primeiro trabalho profissional meniscal E ela tinha essa ânsia de novidade De coisas diferentes Então ela gostava de ouvir Ela gostava de gravar Ela foi uma das grandes intérpretes do Tom Jobim As grandes influências para mim Foram o próprio Vinicius de Moraes Que era um sujeito que eu tinha uma admiração muito grande E o próprio Tom Jobim Que foi aquele sujeito Que vinha de um momento assim Bastante esquecido, né? Começo de carreira Começo da vida dele e tal E que começou a fazer os primeiros arranjos Para minha mãe E aí